E bem tranquilo e bem calminha, é o Duduzinho que tá na voz Gravato do Tiago Pereira, CDs, bota pra Torato e o som Duduzinho, a pressão dos paredão Vai, vai, que vai, que vai Ela rola só na minha com vontade, bebê Bora, Bilbic 02, meu rei É que agora novinha me quer, porque eu virei morador da cidade É que agora novinha me quer, porque eu virei morador da cidade Ela roça na minha, roça com vontade Roça com, roça com, roça com vontade Ela roça na minha, roça com vontade Roça com, chama da pressão, vai, vai, que vai Oi, roça, roça em mim, oi, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota, eu te boto gostoso Oi, roça, roça em mim, oi, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota, eu te boto gostoso Ela roça na minha, roça com vontade Ela roça na minha, roça com vontade Oi roça, oi roça, oi roça com vontade Oi roça, roça em mim, oi roça, roça em mim Eu tiro o chapéu e a bota, eu te boto gostosim Roça, roça em mim, oi roça, roça em mim Eu tiro o chapéu e a bota, eu vou te botar gostosim Oi roça, roça, vai, vai, vai Roça em mim, bebê, é o Duduzinho que tá na voz aí Tamo junto, saveiro, pimenta e aloventa Troca dos paredal Alô, chefa, sou doi, foda Vocês querem só fris, seu puleiragem Eu tô pronto pra putaria Tô pronto, preparado e querendo Bom não, né? Ela é gatinha, não é coisa leite Ela é foda na cama, novinha Safada, senta no nascente Chamei ela no cantinho e lancei a proposta Ela pediu com carinho Vai, Duduzinho, me bota Oi, bota, oi, bota, oi, bota, bota, bota Vou te botar com carinho do jeito que você gosta Oi, bota, oi, bota, oi, bota, oi, bota Vou te botar com carinho do jeito que vai ter E essa línguadão, linguadinha Oi, língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só limparão, linguadinha Oi, língua na xereca pra deixar, olha que bota Oi, bota, oi, bota, oi, bota, bota, bota Vou te botar gostosinho do jeito que você gosta Oi, bota, oi, bota, oi, bota, bota, bota Vou te botar gostosinho do jeito que você gosta Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Ela é sofrida, rapaz É o Duduzinho Pronto, preparado e querendo Ela é gatinha, não é coisa leite Ela é foda na cama Novinha, safada, senta no macete Chamei ela no cantinho E lancei a proposta Ela pediu com carinho Vai, Duduzinho, me bota Oi, bota, oi, bota, oi, bota, 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 bota Vou te botar com carinho do jeito que você gosta Oi, bota, oi, bota, oi, bota, oi, bota Vou te botar com carinho do jeito que você gosta É só linguadão Linguadinha Oi, língua na xereca Pra deixar ela molhadinha É só linguadão Linguadinha Oi, língua na xereca Pra deixar, olha aqui, bota Oi, bota, oi, bota, 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 bota Vou te botar gostosinho do jeito que você gosta Oi, bota, oi, bota, 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 bota Vou te botar gostosinho do jeito que você gosta E bem tranquilo e bem calmo É o Duduzinho que tá na voz Ô, putaria sofrida, rapaz Vocês querem sofrer se eu fuleiragem Ah, eu tô pronto pra putaria Tô pronto, preparado e querendo Bonão, é mel Pra todas as meninas dançar No swing, favelão Isso aqui é o Duduzinho que é pra tocar nos paredão Porque final de ano Férias é só gandaia Geral de PR Vem picar pra praia Presta atenção nessa coordenação Presta atenção nessa coordenação É rico que cê quer, Tiago Perena, CD? Tá bom Hit de verão Desce com a tcheca na área Com a tcheca no calçadão Desce com a tcheca na área Com a tcheca no calçadão Desce com a tcheca na área Com a tcheca no calçadão Eu vou comer essa seria Hoje eu sou seu tubarão Eu vou comer essa seria Hoje eu sou seu tubarão Eu vou comer essa seria Hoje eu sou seu tubarão Mais um show com a qualidade Deivinho gravações Deivinho gravações O rei dos paredões Florida Bota palma da mão no chão E pina o tubarão E desce Oi desce Oi desce Oi Bota palma da mão no chão E desce E desce É o Duduzinho que tá na voz É o Duduzi que tá na voz, na voz Beijando outra boca que não é a minha Você que falou que estava sozinha Terminou comigo e o erro foi meu Meu coração congela de olhar pra você Seu jeito banhoso, quem vai entender? Mas quem perdeu foi você Será que eu vou superar? Mentira! Quando eu comente mais amiga que me esqueceu Tira sua dúvida Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Mentira! Quando eu comente mais amiga que me esqueceu Tira sua dúvida Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Bem tranquilo e bem calminho É o Duduzi que tá na voz, é É o Duduzi o pressão, é A pressão dos paredão Falando de amor Fica comigo, véi! Beijando outra boca que não é a minha Você que falou que estava sozinha Terminou comigo e o erro foi meu Meu coração congela de olhar pra você Seu jeito banhoso, quem vai entender? Mas quem perdeu foi você Será que eu vou superar? Mentira! Quando eu comente mais amiga que me esqueceu Tira sua dúvida Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Mentira! Quando eu comente mais amiga que me esqueceu Tira sua dúvida Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Mentira! Quando eu comente mais amiga que me esqueceu Tira sua dúvida Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Mentira! Quando eu comente mais amiga que me esqueceu Tira sua dúvida Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser É o do doze que tá no meu lugar, mas nunca vai ser É o do doze que tá no meu lugar, mas nunca vai ser Vem comigo, velho! Confesso que fiquei apaixonado Ela é linda, garota que eu conheci na rádio Ela quase parou meu coração Seu corpo lindo parecia ser feito na mão Seu roxo, seu sorriso já não nega É muito linda, ela parece um roxo de boneca Senti que ela se apaixonou Naquele dia que ela foi assistir meu show Daria de tudo pra poder voltar o tempo E reviver de novo os bons momentos As nossas noites lindas de amor Queria que o tempo parasse só um minuto E eu ia gritar para o mundo Eu não consigo viver sem você Sem você Bem tranquilo e bem calminho É o doze que tá na voz Oh, comporri gostoso, emissãozinho Tumos juntos, irmão É velho, é velho Confesso que fiquei apaixonado Ela é linda, garota que eu conheci na rádio Ela quase parou meu coração Seu corpo lindo parecia ser feito na mão Seu rosto, seu sorriso não me nega É muito linda, ela parece um rosto de boneca Senti que ela se apaixonou Naquele dia que ela foi assistir meu show Daria de tudo pra poder voltar o tempo E reviver de novo os bons momentos As nossas noites lindas de amor De amor Queria que o tempo parasse só um minuto Que eu ia gritar para o mundo Eu não consigo viver sem você Meu amor Essa aqui vai ver meu brother, então eu só Conheço É o doze que tá na voz Alô, Bruno Bruno do gás, é o nome dele É nós Que poderagem essa daí, menino Mais um é o cara pegou o franguitas Ganhou o som automotivo E bem tranquilo, vem cá É o doze que tá na voz Alô, Bruno do poderoso Eita, palmaris Saiu no fofoque a palmaris A galera tá comentando Ele montou o som com o patrocínio do frango Deita que fi da peste esperto Esse cara é demais Aonde ele liga o som O seu frango vai atraso Esse é meu amigo É sem sorte, levou tromba da sapatão O mundo, o mundo girou E ele ganhou na promoção Que patrocínio forte Ele ganhou da loteria Montou um paredão Comendo frango todo dia Montou um paredão Comendo frango todo Por isso que sobe na vida Graças a Deus, pai, melhor do mundo Ai, vai, vai Comendo frango todo dia Montou um paredão Comendo frango todo Meu diplomata é meu, bitch Agora entendi Agora saquei O miserável é um gênio Ele é um gênio Olha o patrocínio forte dele Saiu no fofoque a palmaris A galera tá comentando Ele montou o som com o patrocínio do Eita que fi da peste esperto Esse cara é demais Aonde ele liga o som O seu frango vai atraso Esse meu amigo É sem sofrer Eu vou trombar da sapatão O mundo girou E ele ganhou na promoção Que patrocínio forte Ele ganhou na loteria Montou um paredão Comendo frango todo dia Montou um paredão Comendo frango todo dia Aparece a fonte, hein? É no paredão Comendo frango todo dia Aparece meu amigo É sem sofrer Levou a tromba da sapatão E agora comendo franguitas Tá bom demais pra ele Vai que vai O negócio eu fico sério Vem que vem que é o Duduzinho Ele tá comendo Apertadinho Ele tá pegando Rapaz, explodiu Que resenha, meu amigo Em nome de Tonho só Alô, Gabriel Alencar Seu ordinário Grava tudo, Tiago Pereira CDs Bem tranquilo e bem calmei É o Duduzinho Alô, meu amigo, zero dois Pra bracar no paredão, vem Oh, que morena da cor do pecado Cabelo cacheado Na frente do paredão Ela joga o rabo, rabo Joga a bunda, safada Eu te levo pra casa Só mete, mete, mete Nada, nada Joga a bunda, safada Eu te levo pra casa Só mete, mete, mete Nada, nada Já faz a posição de ladinho Posição de ladinho Faz o gemidinho Que o love tá gostanzinho A posição de ladinho Posição de ladinho Posição de ladinho Faz da gemidinha Ai que love gostosinho É o Duduzinho Duduzinho A pressão dos paredão É pra brocar nos paredão Vem com nós, vem com nós, vem com nós O que morena da cor do pecado Cabelo cacheado Cabelo cacheado Na frente do paredão Ela joga o rabo Joga a bunda, safada Eu te levo pra casa Só mete, mete, mete Nada, nada Essa safada Essa safada É uma gachaza Cheia de tesão Essa tapinha na Pecha tá no rabitão Faz a posição de ladinho Posição de ladinho Faz o gemidinho Que o love tá gostanzinho A posição de ladinho Posição de ladinho Faz a gemidinha Ai que love gostosinho É o Duduzinho Duduzinho A pressão dos paredão Venho avisando pra você Não se apaixonar Malandro não pode se apegar E já tem o tempinho que você Tenta me provar Relaxa que hoje vai rolar Gême bem Baixinho no meu Guido Desse jeito nós torre perigo Pra nosso lance não ter conflito Deixa escondido Vem pro quarto, vem Mostra sua maldade E faz tudo aquilo que tu falou por mensagem Se fala que me ama Não me conta essas bobagens Toma, 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 toma No meu quarto é sem massagem Ó Então me chama Bem que hoje a noite a gente queima Aqui não tem muito espaço Traz amiga sem problema Faça amor ou faça guerra Esse é nosso dilema Esse é nosso caso Linda, essa calça é de renda Região e baixo Safada Na cama é só pancada Não vem com essa desculpa Não vem com essa desculpa que já tem que ir pra casa Me casa, sua casa e a gente em brasa Sua bunda é de outro mundo Eu vou contar pra NASA Essa elite Amor me mostra a cor dessa calcinha Ver você sem roupa Confesso que se eu vencer Vale a bagunça a minha cama Sem pensar duas vezes Falar que me ama Só por interesse Quer que eu referi Que toda noite ela me chama Já virou um vício Vem morar na minha cama Gême bem baixinho no meu ruído Desse jeito nós corre o período Pra nosso lance não ter conflito Deixa escondida ela a partir da sina E o papai não gostou de mim Ela nem imagina O que ela vem fazer aqui Vários playboys na cola Mas ela vem sentar pra mim Vem casa, sua casa Você só sai tremendo daqui Venho avisando pra você Não se apaixonar Malandro não pode se apegar E já tem um tempinho que você Tenta me provar Ah, relaxa que hoje vai rolar 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 E o Duduzinho tá na voz Hoje nessa madrugada Hoje eu vou te botar Putaria rola solta Hoje só quero soltar Se prepara mulher Que o Duduzinho vai te empurrar Se prepara baby Que o Duduzinho vai te empurrar Vou te pegar de quatro e botar fula dentro Vou te pegar de quatro e só vou botar dentro Então vai Se prepara Eu vou te botar Se prepara Se prepara que o Duduzinho vai te botar Se prepara que o Tiago vai te botar Se prepara que o Tolquinha vai botar Se prepara que o Duduzinho vai te empurrar Então volta se prepara Isso aqui é pra tocar no show Paredão, bebê Grava tudo, Tiago Pereira, CD Troca dos Paredão Vai começar a Putaria Hoje nessa madrugada Hoje eu vou te botar Putaria rola solta Hoje só quero soltar Se prepara mulher E o Duduzinho vai te empurrar Se prepara baby E o Duduzinho vai te empurrar Vou te pegar de quatro e botar fula dentro Vou te pegar de quatro e só vou botar dentro Então vai Se prepara Se prepara Eu vou te botar Se prepara Se prepara que o Duduz vai te botar Se prepara que o Tiago vai te botar Se prepara que o Tolquinha vai botar Se prepara que o Duduzinho vai te empurrar Então volta se prepara Se prepara Duduzinho A pressão dos Paredão Dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, vai É o Duduzinho que tá na voz A pressão dos Paredão Novamente, vem, vem, vem A putaria tá rolando No barzinho da Sulanca A festa tá gerando Das bebezinhas da banca, tudo patrocinado, já liguei o paredão Bunda desce, bunda sobe, lá no meio do calçadão A fita já tá gerando, bota a vó de cá na mesa Que eu vou botar a cerveja nessa mesa Bunda sobe, bunda desce, bunda sobe, bunda desce As novinha preparada vai fazendo um, vai, vai Bunda desce, bunda sobe, bunda desce, bunda sobe Vou levar ela pro motel pra ela fazer só um botão É o Duduzinho que tá na voz gravata do Tiago Pereira, cdc A pressão, vem, vem, sai que é o Duduzinho, vem, vem A pressão dos paredão Putaria tá rolando num barzinho da sulanca Fecha tá rolando das bebezinhas da banca Tudo patrocinado, já liguei o paredão Bunda desce, bunda sobe, lá no meio do calçadão Já chamei o paredão, as novinha perde a linha Bunda sobe, bunda desce, na salveira o pimentinho Bunda sobe, bunda desce, bunda sobe, bunda desce Chama logo o Duduzinho que o paredão proceda Bunda sobe, bunda desce, bunda sobe, bunda desce Ô bebê, hahaha Vai, bunda, bunda, vai, vai É o Duduzinho que tá na voz Alô, toa e o som Tamo junto aí, vai, vai Alô, emersão caixa Bota pra bater no paredão Chama 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 bater no paredão